A sua carreira, os seus estudos, a sua vida social podem ser facilmente bloqueadas por questões como excesso de timidez, baixa autoestima, autossabotagem, crises de ansiedade, fobias e uma série de outras limitações que são geradas pela sua própria mente, pela sua própria postura mental. A boa notícia é que tem uma solução rápida e simples para isso, a hipnoterapia. O tratamento com hipnose clínica pode, em muito pouco tempo, eliminar esses bloqueios e otimizar o seu desempenho no seu trabalho, na sua carreira, nos seus estudos, nas suas atividades físicas e nas suas interações sociais. Para saber mais, clique no link junto com esse vídeo e se informe como essa técnica pode ajudar especificamente no seu caso. Eu sou André Mendonça, hipnoterapeuta, um forte abraço e até muito em breve.